E você vem pra cá Que eu vou te mostrar Onde eu gosto mais de estar E você vem pra cá Que eu vou te mostrar Onde eu gosto mais de estar Meu lar, meu lugar Meu porto seguro Meu cantar e dançar Em qualquer lugar E você vem pra cá Que eu vou te mostrar Onde eu gosto mais de estar